Então, boa noite, faz muito tempo que eu não fico na frente de um palco e eu tenho três problemas. Primeiro, eu me repito muito, possivelmente vai sair um balagão da minha boca e eu me repito muito. O meu nome é Julio César, hoje eu trabalho na Agência Seguros, nós temos vários, e o nome da minha palestra é Repositórios em Contexto. Repositórios aqui não é Git, não é SVN, não é Mercurial, não é GitHub. E Contexto aqui é um trocadilho, é o Context do Android, mas também é o contexto com o qual a gente trabalha com o repositório. E é uma brincadeirinha, essa palestra começa com teoria, tchato, tchato, tchato. Mas logo em seguida já está prática. E aí na prática eu vou mostrar algumas coisas, alguns códigos, que utilizam RxJava, Kotlin, e um pouco de interação com Arcterist Components. Quem aqui, eu vou apresentar a mão, quem conhece RxJava? Quem não conhece RxJava? Eu vou fazer, não vai ser impeditivo, o foco não é na RxJava. Quem aqui conhece Kotlin? Quem aqui não conhece Kotlin? Não trabalhou no Kotlin? E por aí você? Não fica, não preocupa, a sintaxe de Kotlin é muito fácil e eu vou passar bem por cima. O importante é que não é o código, o importante é que é o conceito. Tá? E no finalzinho eu vou falar de Arcterist Components, como alguns desafios que a gente tem ainda pra trabalhar com repositórios que tem contexto, como uma referência a um contexto, por exemplo. Tá? E eu acho que lá na frente vai ficar um pouco mais claro. E na minha palestra eu tentei utilizar os cinco w's, who, what, when, where, and why, try me guiar. Tentei, tá? Faz tempo que eu faço palestra, gente. Então o primeiro é o who, quem, né? Quem é esse tal de repositório? Já falei, não é GitHub. Ele é um padrão de desenvolvimento de software. Então, esta palestra vai falar sobre um software pattern, sobre um padrão de desenvolvimento de software. Algo que vai te ajudar a modelar o seu aplicativo, o seu software, né? O design pattern de repositório foi definido pelo Eric Evans, nesse livro que sonhou muito célebre, Domain Driven Design, Taxing Complexity in the Heart of Software. Podem ignorar, eu não vou falar em inglês de novo, não. Mas um livro é muito bom, se vocês tiverem oportunidade, eu recomendo, leiam. Ele fala, ele ajuda a entender como modelar os problemas, como modelar o software, de um modo a separar responsabilidades. E criar mini-mundos que sejam independentes uns dos outros, para que te ajude a criar um software que seja testável, que seja desapoplado de tecnologias, de bibliotecas. E isso é muito interessante no mundo de software, porque você pode falar, Ah, velho, todo mundo usa reche java, todo mundo. E reche java é o que há, é o melhor que há. Há seis meses atrás eu também falava isso. Aí agora tá vindo corotinhos, nossa, corotinhos, corotinhos, que doido. Sabe? Então, tipo, tecnologias mudam. E você deveria fazer com que o seu software possa se adaptar a novas tecnologias, sofrendo o mínimo possível. Isso significa que você deve desacoplar camadas, você deve, primeiro, você deve dividir o seu software em camadas, e depois você deve desacoplar essas camadas. É bem abstrato o que eu tô falando aqui, mas eu espero que os meus slides e o que eu vou falar fiquem um pouco mais claros pra vocês. Então, a gente vai chegar, então, what, where, é o que e onde. Um repositório, ele é uma entidade que ele se parece com uma coleção. Quem me dá um exemplo de coleção? Coleção no sentido de Kotlin barra Java. Collection, ok? Collection. List. List. List, list, é uma collection. Certo? E ele, ou como um repositório, ele costuma ter operações parecerem com crude. Crude é o quê? Create. Retrieve. Retrieve, obrigado. Update. Update, delete. Então, imagina uma lista. Uma lista faz grátis, adiciona uma coisa na lista. Ah, é o create. Retrieve, get, lista.get, certo? Update. Você pode atualizar um índice da sua lista. E você pode deletar um índice da sua lista. Então, um repositório se parece com uma lista. Ok? Essa é uma forma mais abstrata de dizer isso. Mas um repositório, ele vive aonde? Ele vive na camada de dados. Por assim dizer. Um repositório, o que que acontece? Ele é o responsável por comunicar a sua camada de negócio com a sua camada de dados. Ele abstrai a sua camada de dados para que a camada de negócio não tenha que saber que você está sendo servidor ou um banco de dados ou um arquivo em disco. O repositório é essa abstração que a gente coloca para mapear ações na camada de negócios, na camada de dados e vice-versa. Porque se você está pedindo para a sua lista te dar alguma coisa, ela tem que te dar em algum formato, em algum modelo. Modelo. Modelo para a gente é o quê? É tipo uma classe, né? Um modelo é uma classe. Então, seu repositório, esse repositório deve ser bem especializado. Ele deve saber atender as demandas de uma classe. E aí, a gente chega nesse slide aqui, ó. Pô, ah, eu tenho um repositório. Então, o meu repositório sabe tratar o CRUD, as minhas apressões de lista, de um tipo. Quando você define um list, é um list pessoa, é um list time, certo? Como você define no Java ou no Cofre. Listas têm tipos. Nossos repositórios também tratam e sabem lidar com uma entidade específica, do tipo T. Então, nós temos aqui uma operação que é add, get out, remove, update e query. As quatro primeiras aqui, ok, né? Algum problema? Alguma dúvida até agora? Ok. O repositório parece muito uma lista. Aí chega esse cara de query, que tem uma specification. Ih, nunca vou falar desse negócio. Ok. Me specification é uma forma genérica de você fazer uma busca em alguma lista. Em alguma coisa que se pareça uma lista. Tá? Você poderia, uma specification pode ser login, usuário e senha. Você está especificando o nome desse método que você vai fazer login, e o quê? Usuário e senha. A specification tem que falar assim. se usuário igual a esse usuário e se senha igual a essa senha me dê esse usuário. Isso é uma query. Se você pensar num banco de dados, isso é uma query num banco de dados. Mas a gente, fazer uma query com specification genérica costuma ser trabalhoso, costuma ser um negócio complicado. Então, normalmente a gente faz métodos com filtros. Isso aqui é um filtro na sua coleção. Uma query que tem uma specification é uma query que faz um filtro. A gente costuma pensar nesses filtros de formas diferentes. A gente diz assim, ah, me dê os usuários com esse ID. É uma, é, uma especificação, mas a gente faz aquele métodozinho. Só que vai ficar mais simples de entender. E isso aqui é uma coisa que você, esse, esse repositório que vocês estão vendo aqui em específico, é um repositório que eu copiei e coloquei da internet. Por quê? Nas bibliografias, você é muito, pergunta assim, ah, no server site, aqui no servidor, a gente usa muito banco de dados. E no banco de dados é muito fácil você ter todas as operações. Eles criam uma obstrução tipo, ah, hoje eu estou usando o banco de dados mais SQL, amanhã eu quero usar o Postgres. e eu não quero que o resto da minha aplicação saiba que eu mudei de banco de dados. Então, o meu repositório engloba, encapsula essas operações de acesso a um banco de dados real, dentro dele. Você não tem uma implementação, mas a interface não é a mesma, tá lá. Agora, no mundo Android, poxa, será que todas as minhas entidades têm AD? Será que as minhas entidades têm Remove? falavam, vou definir uma interface e vou aplicar todas as minhas entidades. Costuma ser um pouco mais complicado. Então, na real, no Google, no Android, para mim, dificilmente eu definia uma interface genérica como essa e vou aplicar. Cada repositório meu tem uma interface, porque os meus repositórios, na real, eles nem sempre têm todas as operações. e se eu expor essa interface para minha chamada em cima para criar essas operações, mesmo que não sejam implementadas, então, eu não faço uma interface dessa, mas eu quis mostrar para vocês, porque se vocês forem ler na internet sobre um repositório, normalmente, ou se você tem experiência com o Spring, alguém tem experiência com o Spring? Ah, isso tem, né? Então, normalmente tem uma interface, é muito fácil que eu conheço lá. Então, vamos lá, para ficar mais factível aqui, a gente pode usar um milhão de arquitetura, MVC, MVP, MVVM, MVI, desculpe, MVI outro dia, M é o caramba. E quando a gente vai lá, vou olhar nos exemplos dessa interface dessa arquitetura nova aqui na internet, as pessoas meio que ignoram a camada de dados, ou o M, o M da galera passa por sinal, eu quero saber de presente, ele viu, eu quero saber de M, de viu o modo, ele viu, e meio que o acesso a camada de dados fica meio num segundo momento, num segundo plano. E o que eu estou falando aqui é o seguinte, no pior das hipóteses, no pior das hipóteses, normalmente o que acontece? Aí fala, ah, eu tenho uma única, uma única fonte de dados, que tipo, vou receber o servidor da empresa, né, normalmente não é isso, tem um servidorzinho, vai ser uma relação toda a empresa. Então, o meu presenter vai lá e acessa o meu retrofit diretamente. Alguém? Alguém fez isso aqui? É isso, né, que você faz? Ninguém vai admitir isso. Ninguém vai admitir isso? E aí, o que que é? Então, ah, o meu presenter vai acessar o meu banco de dados, vai lá o Room ou a SQLite, vai lá e vai acessar aquele banco de dados seu lá, ali na camada assim já. Ok. É a sua arquitetura. Você que manda dela. Né? Mas aí amanhã você tem que fazer cache desse negócio que tá botando na rede. Ou então, não, eu quero, tipo, primeiro pegar a cache e depois, se utilizar alguma coisa no servidor, atualiza aqui, tá? Começou a vazar coisa, começou a ficar complicado a replicar código, não fica bonito. Fiz bem? Então, no seu aplicativo, você tem essa camadinha aqui que a gente chama de M alguma coisa? MPC, MVP, MVA, 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 E aí o que acontece? Normalmente você tem pelo menos um serviço. Um serviço, olha, olha, eu falei serviço aqui, é de uma forma genérica, pode ser um web service, pode ser um banco de dados, inclusive, e sim, e eu vou falar, chega lá, depois eu vou continuar a frase. Então você tem pelo menos um serviço. O que o repositório é, é o quê? É uma classe, uma interface, né, que você coloca ao redor desse serviço, para que quem chama não saiba exatamente os detalhes de implementação. Olha, é uma camada que está falando negócio, me dá esses dados nesse formato, eu vou te retornar informações num outro formato. É o que está entre o business e o acesso a dados. Então, no pior dos casos, você vai ter um negócio chato, porque se você sempre bate no servidor e tem esse cara aqui, é meio chato, você fala, vai, vai dar mais uma classe, vai ter que codar aqui, repassar, simplesmente, get, repositorio.get, repassar para service.get e não faz mais nada. Caramba, que despediço da minha vida. Aí, seis meses depois, você fala assim, não, eu tenho que pôr uma cache. eu tenho que, vamos lá, a primeira coisa é web services, né? Então, se você é no web services, é login, é get usuário, é get lista de apólices, eu trabalho na seguradora, get lista de apólices, entendeu? É, get perfil do usuário, tudo no web services, tudo no servidor, pá, direto, ok, funciona maravilhosamente. Aí, aí chega sinal, eu tenho que fazer cache agora, porque eu quero um arquitetivo mais responsivo, eu quero que, abrir a tela, tá aqui, as apólices dos lag, que é, arregulita as apólices dos lag, gente, bonito, né? Aí, tá aqui. Então, eu tenho que ter uma forma de banco de dados local, para que, quando eu buscar o servidor, eu salvar, esse banco de dados local, essas apólices. E quando eu falo banco de dados, aqui, abstrai, tá? Pode ser SQLite, pode ser o Realm, pode ser o shared preference, o shared preference, é uma forma de você armazenar dados localmente, que eu considero um banco de dados. ah, não dá fazer query, não dá, que pena, mas você não deve estar usando ele para fazer query, não. E aí, no Android, é muito legal, porque nós podemos fazer queries em outras coisas, nós podemos fazer queries em sistema operacional. Isso é muito massa, cara. isso aqui, ninguém trata da literatura, não é falar desses dois aqui, eu falo isso aqui, mal, mal, eles de cá, e fica nisso, porque é tudo servidor, né? Ah, nós vamos falar de Android, ah, Android, ô, seu lindo, né? A gente pode fazer query em sistema operacional, me fala alguma coisa que você pode buscar no sistema operacional, alguém? Contatos. 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 Contatos, é um exemplo clássico, né? Você vai buscar os contatos, onde é que vocês colocam a lógica de buscar os contatos, gente? Nactivity. Nactivity. 3 milímetros. 3, você está sendo modesta. Então, aí você fala assim, putz, mas, será que eu não poderia encapsular essa lógica de buscar contatos, numa camada que é feita para operações de crude? Porque eu quero listar os contatos, adicionar contatos, remover contatos. Que camada que pode ser essa? Olha, um repositório, com um serviço que acessa o sistema operacional buscando contatos, objeto de contatos. Mas tem mais alguma coisa, que você pode mudar de jeito. Hoje em dia não está tão fácil, não. Mas, tem isso aqui, single sign on, não sei o que. Esse aqui é login com o Facebook, e Google, Google, Esquece agora o que eu falei disso aqui. Você vai fazer login na sua empresa, você vai para usuários, senha, usuário dentro do senha, você vai pegar esse usuário estranho, vai passar pela sua camada de dados, e vai bater no servidor da sua empresa. É isso. Mas vamos entender essa história? Aí o negócio vai fazer login com o Facebook. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter um botão lá na tela, que é na Vue, mas aí tem um callback que parece, no sucesso está aqui, na falha está aqui. Não é mais ou menos o sucesso da sua chamada de rede, na falha da sua chamada de rede. Por que que isso fica na Vue? Por que que isso tem muita cara de obter login? Login é obter uma informação que você bate num serviço externo. E aqui eu quero enfatizar duas coisas. O que é acessar essas coisas aqui? Isso aqui é acessar o mundo externo, the outside world. Não é o mundo invertido do study of things, não. É o mundo de fora da sua aplicação. Se você não controla a interface, se você não controla o acesso à camada de dados, à camada externa, você está saindo, você está fazendo uma requisição para fora da sua aplicação. Quando você vai no Facebook, você vai, ah, clicou no botão, abriu aquela tela lá de login com o Facebook. Você pode trocar a cor da tela dali? Você pode trocar o texto? Você pode mudar o botão de posição? Você não consegue fazer isso. Então, a sua aplicação está acessando o mundo externo. Repositórios, na teoria, são, é uma camada que te ajuda a acessar o mundo externo. Se você bate num web service, você está acessando o mundo externo. Você está acessando o servidor da empresa? Possivelmente. Se não falhar a requisição. Um banco de dados pode ter, sei lá, pode ser o Firebase, o Relative Database, mas pode, é externo. Você não controla isso. Você torce para a sua requisição dar certo. Se você está acessando contatos, você, você, claramente, é o mundo externo. Você não controla isso. Você está acessando algo que a sua aplicação não controla. Facebook ou Google Plus, você também está acessando algo que a sua aplicação não tem controle. Se a sua aplicação não tem controle, você está fazendo uma chamada externa. Isso normalmente é mapeado como algo, pode ser mapeado como algo que está na camada de dados. Isso aqui, hoje em dia, é um pouco discutível por causa das bibliotecas que a gente tem hoje. Mas a gente vai chegar lá. Acabou aqui? Acabou. Então nós temos que ir o NY. Quando eu devo utilizar repositórios? Por que eu vou utilizar repositórios? Quem sabe me dar umas dicas de quando que eu faço isso? Venha a balinha. Alguém? Eu falei algumas vezes aqui, algumas coisas, já que eu acho que são polas boas. Se alguém está apreciando a atenção, me dá. Mas você é só um mistério. Opa! Boa! Por que você quer utilizar repositórios? Pode ser quando eu quero integrar mais de um acesso. Boa! Você quer ter uma fonte única de verdade. Eita, foi mal. Por que você está utilizando repositórios? Por que você está utilizando repositórios? Boa, rapaz! Boa! Boa, sorte! Ele é o responsável por saber se vai salvar em cache? Sim, o controle de cache. O controle de cache é muito bom. Você está ficando bordinho já, hein? Eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu coloquei, tá? Quando é inicialmente, preferencialmente no início de um projeto. Porque depois, ah, eu vou fazer uma cache agora, mas a minha camada de cima está acessando a minha repositórios. Profit já. O seu gerente de projeto vai falar, ah, refactoria, refazer código, mudar código. Ah, isso dá pra tempo. Isso daí fica para a próxima versão que a gente tem que entregar. Então, nesse ponto, já torna padrão, já injeta, não, é o padrão de software que a gente usa, é esse. Então, no início do projeto, você já ganha essa capacidade, se você pensa que daqui seis meses, daqui um ano, tem a chance de você não passar diretamente aquele serviço, ou que possa ter mais de uma camada de dados ali, você pode fazer ideia muito parecida do projeto. Quando temos múltiplas fontes de dados, como alguém falou? Você falou? Você falou? Faltou mais um. Só calma. Aí, também, estamos aqui. Quando o cache é importante, acho que é o que eu mais falei aqui. Por que testes unitários são importantes? Você acredita que testes unitários... E quando você separa tudo, quando você isola numa camadinha bonitinha, você tem uma facilidade para testar. você esconde os detalhes de implementação das outras camadas, você precisa testar uma camada, isoladamente. Vamos lá. E... Por que queremos ter independência entre as camadas? Exatamente. Se você está isolando, se você não vaza a informação de uma camada para outra, você consegue independência entre camadas. Então... Onde o contexto entra nisso tudo, né? Olha só pra galera. Os primeiros, são os mais fobiçados, depois que é comum, ele sai barato, né? É o custo do hype. Então, normalmente, a classe que implementa um repositório nem sabe de contexto na real, tá? O repositório em si, ele não consegue. Mas, as fontes de dados que ele orquestra... Olha que palavra de escrita é orquestra, né? Ah, eu vou buscar na caixa, eu vou buscar no centro de dois. Se é orquestrar, tá? É gerenciar. Elas podem ter uma dependência de um contexto. Um exemplo. Assets. Você está fazendo um aplicativo para a Copa do Mundo, 2018. E você quer ler os times embaixado, porque os times não vão mudar. Então, você coloca no Assets lá os seus times e você pode ter um repositório que vai ter um serviço local, um local service, team, local, local team service, né? Que é team, team em inglês, né? Aí, você lê esse JSON local, por exemplo. Geolocation. O QAPI Client, oferece para a gente a oportunidade de pegar lá geolocalizações. Aí, a gente fica jogando esse cara. Por quê? Porque tem um... No consultor do Builder, de lá, tem um contexto, aí você já vê ele na activity. Não é reutilizado. Se você já vê ele num fragmento. Ah, tem um funge lá que sabe o bagunçado lá. E você está fazendo uma view para ouvir dados para o seu presente, para você ouvir o modo. Não é muito legal também. Mas se funciona, galera. Porra. Bora cometer esse código. E aqui, como meus colegas já falaram, contatos. O calendar também tem um content provider do calendar. Então, é muito legal. Você pode utilizar um serviço que te prover o calendário do usuário. Tem mais algum outro content provider? Eu não lembro. É um teclado? É um teclado. É um dicionário, na verdade. Dicionário? É. Se você pegar as palavras que o cara foi salvando. Não. Nem sabia disso. Nem sabia disso. E aí, olha que exemplo bonito. Você vai buscar na sua fonte de dados palavras. Que estão salvas no banco de dados de palavras. Que bonito. Mostra a frequência também. Então, dá para extrair informações, estatísticas ali também. Você modela o que você precisa e extrai daquela fonte de dados esse modelo. Permissões dinâmicas. Se você pensar. Olha o que eu falei, hein. Se você não controla a interface. Se você não controla as regressões da interface que são feitas ali. Não é seu aplicativo. Ou pelo menos é uma forma de pensar. Que não é seu aplicativo. Permissões dinâmicas. Aquele pop-up lá. Ah, eu quero acessar o aplicativo X. Quer acessar a sua localização. Vocês conseguem trocar a cor do background desse pop-up? Vocês conseguem trocar a posição dos botões? É seu aplicativo que está mostrando? Eu entendo que não. Então, se você pudesse modelar um repositório. E falar assim. Check permissions. Ah, não tem permissão? Peça permissão. Para o seu repositório. Por que é pedir permissão? É um request de permissão. Olha, é um request HTTP. É um request de permissão. E aí quando voltar sincronamente da rede. Ou do usuário clicando em sim e não. Lá. Você vai ter uma resposta. Se vocês sabem fazer isso com o retrofit. Com o chamado HTTP. Vocês sabem fazer isso com permissões dinâmicas. É uma questão de modelagem. Tá, gente? Agora. Quem for um pouco mais. Tecnológico que está pensando. Putz, Caio. Você vai dar merda. Com o contexto. Precisa de activities. Calma. A gente chega lá. Tá. E tem o que são. Loguinhos de Facebook. De Google. Talvez o Twitter. Não sei se tem biblioteca de Twitter. Mas é. Suponho que tem. É. Então. Nossa empresa. A. Bueno Software. O senhor Júlio César Bueno. A Bueno Software. Contratou você e falou assim. Quero fazer um aplicativo para todo mundo. Esse aqui é um. Capastral que acabou. Iiiiih. Agora vou mostrar um pouco de código. Tem gente que tem gente que falar. Porque mostrar código. Eu não vou codar aqui na frente de vocês. Nem a pau. Porque se você me dá. Desculpa o meu colega aí. Se ele for fazer isso. Mas aí com essa bela interface aqui. Porque o meu foco nessa parte não é interface. Tá. Aí a gente vai. Querer que. Quando abrir. O aplicativo da Copa do Mundo. Eu gostaria de escolher o meu time. Minha irmã stand offline. Como que a gente interpreta. O que que a gente lê nisso. Né. Aqui já é. Os times carregados. Um pulinho. É. Tá no GitHub também. Tá. Link depois. Como podemos modelar uma solução desse problema. Somente o princípio para escolher o time. Se o time não estiver configurado. Você pode ler um. Shared Preference. E buscar uma informação no Shared Preference. Mas você vai começar a sua activity. Você pode ter um repositório de settings. De configurações. Bonito né. Mas muito. É mais testável né. Você quer testar. Fazer um teste da sua activity. Alguém. Não quero não. Obrigado. E legal. E uma coisa legal. Sabe o Shared Preference do Android. É uma interface. O que significa que você pode mocar ela. Nos seus testes com o mosquito por exemplo. Então. Poxa. Eu tenho que ler o Shared Preference. E eu já tenho ali uma interface. Eu nem faço um serviço. Pro. Pro meu. Pro meu. Pro meu repositório. De buscar isso. Porque. Ah. É fácil aqui. Depende muito do seu tempo. E da sua disposição. Tá. Porque eu não vou falar. Fazer um negócio encapsuladinho. Camada. Em cima de camada. Mais camada. Ah. Às vezes você tá cansado. Às vezes você tá na empresa. Às vezes você tem que mostrar o trabalho. Vai ter alguém revendo seu código. Aí você vai lá e faz. Mas de toda forma. Então você tem que ter alguma forma de configurar. Para você só. Tipo. Se está configurado. Se já está configurado. Não. Mostra de novo. Você vai querer listar os times localmente. Porque você sabe que listar localmente. Tem uma chance muito pequena de falhar. E você vai querer atualizar os times remotamente. Mas só atualizar a sua lista na tela. Se esses times mudaram né. Porque. Você vai até scrollando na tela. Carregou. Aí a lista vai lá e sobe lá toda de novo. Sabe. Não é legal. Você não quer oferecer uma experiência ruim para o seu time. Para o seu usuário. Então. Eu tenho uma activity. Estava aqui mesmo. Estava aqui mesmo. Desculpa. Então. Você tem uma activity. Nessa activity. Você vai ter. Uma referência. Cara. Deixa eu falar uma coisa. Eu não usei arquitetura nenhuma. Eu usei a activity. Arquitecture. Arquitecture. Igual ela falou lá. MVA. MVA. Porque o focus na apresentação. Não é. A camada de cima. Tá gente. O focus. Eu. O focus aqui. Não é. Eu usei vários conceitos aqui. De injeção de dependência. Inversão de dependência. Inversão de controle. Inversão de controle. Injeção de dependência de controle. Mas. Tanactivity. Inversão de controle. O meu exemplo. Eu estava com preguiça. De fazer um negócio. Muito complicado. E ia dar. Mais lá na cabeça ainda. Mas o importante aqui. É o seguinte. O meu repositório. De implementação. Do. Teens repository. É. Recebe no consultor. Dois parâmetros. Que é o. Local. Teens. Service. E o. Remote. Teens. Alguém tem uma dica. Que que eles vão fazer. Né. Acho que. Esse cara aqui. Vai ler os times. Localmente. Esse de cá. Vai ler os times. Então. E aí. Esse carinha aqui. De cima. Que está recebendo esses caras. No consultor. Vai dizer. Opa. Leio daqui. Eu leio de cá. Leio daqui. Eu leio de cá. E esses caras. Tem algumas dependências. Esse local. Team Service. Está recebendo. Um contexto aqui. Um parâmetro. É em específico. Uma activity. E eu. Posso fazer isso. Sem problema. Sem memory nenhum. Porque eu estou recriando. Esse cara. Junto com a minha activity. Né. Não. Creio que eu vou lá. Recreio. Uma coisa. Que nós. Como estamos aprendendo. Fazemos muito. É. Implementar. O design pattern. Mais. Comum. Que todo mundo mais usa. Que é qual? Singleton. Repositórios. Não obrigatadamente. Tem que ser singleton. Por favor. Mantenha o número de singleton. Na sua aplicação. O mínimo possível. Se você é um aplicativo. Tem 30 activities. Aí você vai colocar. Um singleton. Para um negócio. Que vai ser utilizado. Em uma activity. Você está mantendo. Memória lixo. Tá. Você devia. Será que você acha. Que é justo. Com o seu gerador de memória. Ah. Eu tenho 30 activities. Aqui eu posso. Pegar para lá e para cá. Um monte de coisa. Mas aí eu não fiz um singleton. Para manter essa gravidade. Não tem necessidade. Não faça. Ah. Mas eu vou ter que recriar. O serviço. O retrofit. Usa reflection. Não sei o que. Você está usando reflection. Uma vez. Uma vez. Por activity. Talvez. Sei lá. Mas tipo. Não é custoso. Custoso. É ficar usando reflection. O tempo todo. Ah. E assim. Eu vou falar uma coisa. Agora eu estou descambando para o outro lado. Tem um parênteses. Ah. Mas é custoso. Vou usar um singleton aqui. Tem vantagens de usar sim. Tem algumas vantagens. Mas tem desvantagens também. E assim. Ah. Estou usando Kotlin. Kotlin tem várias desvantagens. Você usa. Do ponto de vista de geração de classes anônimas. Ih. Quem sabe o que é isso. Mas é muito mais custoso que no Java. E você usa enum também. Você não está enganando ninguém. Vocês usam enum. Tá. Agora no Kotlin vocês estão usando sealant classes. É um enum bonitinho. Então vocês não estão tão preocupados assim com custo. Tá. Mas isso aqui não é tão custoso assim também não. Porque não é toda hora que você faz isso. Se for uma vez por activity. Tá ótimo. Melhor ficar mantendo lixo na sua memória. E aqui. Eu vou instancio. Eu passo no consultor desse cara. Esses. Dos implementações. Que precisa de algumas coisas no consultor. Em particular. Eu preciso do JSON. Que é uma biblioteca para transformar uma string de JSON em um objeto. Que é um JSON. Tá muito pequeno a fonte. Tá bem? Ótimo. Ok. Tá bom. Aí. Na mesma activity aqui ó. No onCreate. Eu. Faço assim. Repositório. Carrega os times para mim. Aí quando eu terminar de carregar os times. Eu vou ter uma lista de times. E eu simplesmente vou lá e concateno eles. Com quebra de linha. E atribuo para o meu hello world text lá. Que é um exemplo. Muito simples. É. Simplesmente o que eu falei que foi. Carrega os times. Eu falei. É onde? Não. Repositório. Vai vir local? Vai vir remoto? Sei lá. Quem está chamando não deveria estar preocupado com isso. A menos que ele tenha uma lógica de negócio relacionado. E aqui eu só coloquei aqui um print se der algum erro. Vamos lá. Muito bem. Ahn. Aqui. Opa. Desculpa. Muito bem. Aí nós vimos aqui a activity. Como você está fazendo uma requisição para o repositório. Agora a gente vai ver a implementação desse repositório. Teams repository. É aquele mesmo construtor. Com um local e um remote Teams service. E nós temos o método load Teams. O que que eu estou fazendo aqui? Eu falo. Local Teams service. Carrega os teams. Sabe isso aqui é assíncrono. Não acaba de verdade nesse momento aqui não. Remote Teams. Local carrega. Remoto. Carrega os teams. E. Se você tentar carregar remotamente. E der um erro. Tipo. Não tem internet. Utilize. Faça uma requisição no repositório local. Galera. Usa Rx aqui. Usa. Essa parte não é importante. O importante é a lógica. O travo abstrago. Eu vou. Olha lá. Carrega os. Vou pegando uma referência. Que pode no futuro retornar. Uma lista de Teams. Localmente. E. Que possivelmente pode retornar. Remotamente. Também nos de Teams. O que que eu fiz aqui embaixo? Eu tenho duas fontes de dados. E eu vou falar. Carregue os locais. E carregue os remotos. Eu disparo. Eu disparo. Para os dois serviços. O meu pedido. Isso aqui é uma estratégia que eu defini. Eu. Que estou fazendo um aplicativo. Definir que eu queria que fosse dessa forma. Tá. Vocês são do aplicativo de vocês. Vocês não definiam os repositórios. Como eles devem funcionar. Qual a estratégia de cache. Por exemplo. No meu caso aqui. Eu embarquei esse. Esse JSON. Mas pode ser que você. Pense lá. Eu bati uma vez no servidor. Peguei esse JSON. E guardei no repositório local. Aí na segunda vez. Eu pego um local. E depois bato no servidor. Tá. Eu. Tô buscando meus Teams. Localmente. Tô buscando meus Teams. Remotamente. Quando. Essas duas requisições. Tiverem um retorno. Eu vou repassar pra baixo. Só que. Eu só vou repassar pra baixo. Se. Essas emissões forem diferentes. Se. Ah. Se os Teams. Carregados localmente. E forem diferentes do time. Carregado. É. Remotamente. Eu só vou. Repassar o que for. É. Se for diferente. Porque né. Não tem essa idade. Se não mudou. Por que eu vou passar pra cima de cima? Então. Eu faço isso. E aí tem uma coisa muito interessante aqui. Que. Deixa eu ver. É. O que. Qual. Qual. Qual é o objeto. Que esse. Reposso. Esse service aqui. O local. O local service. Reporna pra mim. É. Uma lista. De. Team. Response. Ou seja. Uma lista de respostas de team. Que que o. Remote Team Service. Me oferece. É um. Team. Também. Uma lista de Team. Também. Mas. O objeto. Que eu tô passando da camada de cima. Que eu tô retornando pra quem chamou este método. É uma lista. De Team Entity. Eu pego essa lista de Team Response. E transformo ela na lista de Team Entity. Então nós temos Team Response. E Team Entity. Que são duas representações do mesmo dado. Porque. Nós queremos. Independência entre camadas. Tá. O que o repositório expõe. Não é. O que. Esse repositório. Ou esse. Esse serviço. Ou esse serviço. Estão me oferecendo. Porque. Isso aqui vai ser banco de dados. Aí ele tinha que ser assim. Down Team Set. E. Eu buscaria uma lista de Team Down. Team. A D A O né. E aí o outro seria Team Response. Você não consegue trabalhar muito com isso. Uma camada de cima. Eu não quero saber se ele é do banco de dados. Eu não quero saber se ele é do servidor. Eu quero. Oferecer pra minha camada de cima. Pra quem chamar. Load Team. Neste repositório. Uma entidade única. Porque assim. Eu tenho. Independência. Não sei. Eu não quero saber se ele é daqui ou de cá. É da responsabilidade. Do repositório. Exatamente. O repositório. Ele tem que. Abstrair. E. Não só as fontes de dados. Mas. O dado. Em si. Para a camada de cima. Olha o que bonito esse. Chato. Tá. Olha lá. Vamos mais doce. Porque. Tá chato. Quando você vai falar. Não siga calado. Vai estar em cima. E aqui no seu exemplo. Isso pode acontecer ao contrário. Eu no método. Um repositório. Trazer. Como se fosse um. Um dado composto. Um DPO. Poderia acontecer isso também. O repositório. Emitir aqui. Um DPO. Não. Ele envolveu um dado composto. Para facilitar a camada de cima. Não. Ele poderia. Então. Ele poderia. Um dado. Que tem tanto. Informação. De. Serviço remoto. Serviço local. Ou. No mesmo banco. Mas eu estou fazendo um inner joint. Poderia. Tá. A ideia. É que. Você não repasse detalhes de implementação. De um lado. De uma formada para o outro. Mas. Se for algo. Que você precisa passar para cima. Por exemplo. Você poderia ter um. Um. É uma lista. Um team result. Que é. Poderia ter assim. From cache. E um from. Server. Porque aí. Você coloca um bannerzinho. Na sua activity. Lá. Esses dados vieram da cache. Quando eles não estavam atualizados. Tá. É um jeito. De você. Trabalhar. E falar. Essa informação aqui. Pode não estar. Mas. Pode não estar correta. Mas. Essa informação aqui. Não está correta. Uma lista de teams. Você passa. Um result. Um result. Que tem. A informação da fonte. E a lista de teams. Por exemplo. É. Já que nós vimos aqui. Então. Alguém aqui. Não conhece o JSON. O JSON. Tá bom. O JSON serve. Para detectar. Uma string. E você transforma isso. Numa lista de objetos. Por exemplo. Tá. Mas a gente vai pegar lá. Coplin é muito bonito. Galera. Vocês não estudam. Não podem ainda. O que esse cara está fazendo. No contexto. Eu pego. Assets. Quando eu criei o aplicativo. Eu deixei um arquivo chamado. Teams. .jason lá. Um arquivo de teams. Embarcado no aplicativo. Eu vou lá. Faço um. Book provide reader. Como se fosse. No Java tem isso também. E eu faço o seguinte. Sabe aquele. Try cat close. De ler arquivo. Um negócio feio. Como se try cat. Fecha. Fecha. Input. É esse use aqui. É muito bonito. Muito bonito. E você simplesmente. Leia esse buffer. Transforma em uma string. Ou seja. O que eu li. Nesse cara aqui. Foi o JSON. O JSON. Que contém a lista de teams. Localmente. Quatro linhas de código. Contra. Cinquanta linhas de código. Como eu estava falando. Link. Mas podemos ignorar. A implementação da clima não interessa. O importante é. Utilizei o contexto. Para ler o assets. Tá. Ou seja. Olha. O seu serviço. Lá. Lá de baixo. Lá de baixo. Tem o seu contexto. E isso. Foi o importante. Que te proveira. O serviço. Te proveira. Um. Um encapsulamento. Um encapsulamento. É. E aí. Logo em seguida. Eu pego. A. 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 A string. Uma lista de. Team. accounting. pais de. As uma lista de. 遥 entitled. Equip tenho aqui. Os casos. Que é como. Facebook. Que é. Fazer um, plugin. Como. Facebook. E. Other. 怎. No meu GitHub, não implementei usuário de senha porque era muito simples E vocês já conhecem esse Eu vou passar rapidinho aqui pra loja do Facebook, tá? Então a gente tem que fazer o login no RCTC do Facebook Pegar esse token que o Facebook aparece pra gente quando a gente loga nele Mandar pro nosso servidor, que aí a gente faz um login no servidor da empresa E verifica se aquele login é válido ou não Acabou já? Tem mais 3 minutos, 2 minutos E a outra opção é fazer o login com usuário e senha Com e-mail e senha Isso aqui é o que o Facebook te oferece Isso aqui é o que o site do Facebook é isso aqui Utilizar o login no botão do Facebook e registrar esses callbacks É fácil É muito mais fácil que criar um repositório pra login do Facebook, tá? Mas a sua view tá controlando, tendo uma responsabilidade que não me parece dela Então você pode utilizar outras ferramentas do próprio login Só você declarar no Facebook pra desacoplar a sua view da operação de login em si Tô criando aqui um login repository, faço o login Facebook login service e o site do login service Você, no repositório você tem o método login que fala Se for um login com o repositório, com o Facebook, acesse o serviço do Facebook pra fazer o login E aqui embaixo, se for um login com e-mail e senha, acesse o servidor da empresa pra fazer login com e-mail e senha Não tem um segredo Se a gente for olhar o Facebook login service, tem esse método login também E lá dentro você encapsula o login manager e o login, como é que é? E o callback manager para fazer a sua chamada no SDK do Facebook Na camada de dados Isso daqui é claramente um acesso a um servidor, você tá repassando a sua informação, a informação que você precisa Pra na camada de dados, pra camada de bar E isso vai te retornar, em algum momento, uma informação que é o que? Sucesso ou erro ou cancelado Que a gente pode se transformar numa exception como se fosse um erro também Essa é uma forma de modelar as coisas, tá gente? Só tem essa forma? Não Como eu falei, você pode deixar um monte de coisa na activity lá Porque o SDK parece que é mais fácil Mas ser mais fácil não é mais fácil de implementar, não é mais fácil de testar Porque você pode, por exemplo, ter mais do que simplesmente um e-mail Vou pra frente aqui E aí, como o tempo tá acabando, não vou falar muito disso Mas passar o contexto de uma activity em específico Para a camada de baixo Quando você tá trabalhando com o ViewModel Que é o do Architecture Components do Android É frio Não façam isso O ViewModel, ele sobrevive por mais tempo do que a sua activity Isso vai gerar memoriolick Se você gira a tela Isso vai gerar memoriolick Porque o ViewModel não vai ser criado quando você girar a tela E essa referência para uma activity vai gerar memoriolick Por sorte, o Google API Client Ele pode, ele tem vários métodos Que assim, ah, posso receber uma activity ou posso receber um contexto Aí você pode passar o contexto da aplicação Mas tem algumas pequenas minúcias aí dentro Quem quiser saber mais, pode me procurar A minha palestra tem algumas bibliografias, algumas coisas que eu vi Esse primeiro aqui é muito legal Ele fala de ViewModel com Repository É muito legal Obrigado